Olá, meus caros, Charles aqui, para continuar a leitura do livro A Arte de Viver. E nesse capítulo de hoje, para nós que somos empreendedores, consultores, ele vai contar uma história muito interessante, é um assunto que daria um debate bastante longo, mas aqui eu vou tentar ser breve e ter bastante síntese para tratar dessa questão. É na página 34, o capítulo é Concentre-se em sua principal obrigação. Eu creio que aqui já deu para perceber que ele está falando de manter foco, de evitar distrações, de ter cuidados para que as nossas obrigações principais, aquilo que é de fato prioridade, não seja sobreposto por uma distração. E aí ele vai dizer, Existem tempo e lugar certos para diversão e distração, Mas nunca permita que elas se sobreponham aos seus verdadeiros objetivos pessoais. Tem uma frase que define distração que eu gosto muito, que diz o seguinte, Distração é tudo aquilo que eu vejo e não é o meu alvo. Ou seja, qualquer coisa que eu esteja fazendo e não seja a obrigação principal, a minha obrigação principal, eu estou ocupado de uma distração. E isso no empreendedorismo, para quem quer realmente obter êxito no empreendedorismo, Na consultoria, distração é talvez um dos maiores obstáculos para a carreira do consultor ou para quem está aí nesse ecossistema do empreendedorismo. Não apenas como empregador, mas como empregado também, como prestador de serviço, Em qualquer esfera, em qualquer posição que você esteja, A distração, se sobrepondo à sua obrigação principal, Vai fazer você colher frutos amargos. Então é importante ter bastante atenção com isso. Ele vai contar uma história aqui, uma historinha que eu acho muito pedagógica. Se você estivesse viajando e o navio ancorasse em uma enseada, Você poderia ir à terra em busca de água e no caminho parar para pegar uma concha Ou colher uma planta, mas precisaria ter cuidado e ouvir o chamado do capitão E manter-se atento ao navio. Distrair-se com bobagens é a coisa mais fácil do mundo. Se o capitão chamasse, você teria que estar pronto para deixar de lado as distrações E voltar correndo, talvez até sem tempo de olhar para trás. Se você não for jovem, não se afaste muito do navio. Ou poderá não ter tempo para chegar lá quando o chamarem. Aqui uma questão interessante, porque quando ele coloca que se você não é jovem o suficiente, Se você não é tão jovem, não deve se afastar muito do navio. Ele está fazendo uma metáfora comparando a seguinte situação. Um jovem, por mais que esteja longe do navio, na hora do chamado, Ele tem melhores chances de não perder o navio. Porque ele tem mais disposição para correr, tem mais velocidade, tem mais ritmo, Tem mais energia, mais explosão. E se você não é tão jovem, o ideal é que você não se afaste tanto do navio. Porque na hora do chamado, você corre o risco de não conseguir alcançar o navio. Por isso é importante ter essa preocupação. No empreendedorismo, nos negócios, na vida de modo geral, é a mesma coisa. É muito importante que você, especialmente, se não for muito jovem, Não se distancie da sua obrigação principal, ou do seu objetivo principal, Daquele teu chamado para a vida, daquilo que de fato preenche o teu coração. Porque, dependendo da hora em que esse chamado acontecer, Na hora em que você tiver, de fato, que levar a cabo a sua decisão, Se você estiver longe demais desse objetivo, talvez não haja mais tempo. Existe uma máxima que diz, nunca é tarde, para qualquer coisa que seja. Olha, eu discordo, pelo menos discordo em parte. Talvez, nunca seja tarde para você iniciar, e você se animar, E você gerar potência de agir dentro de você, Para fazer determinada coisa, para alcançar determinado objetivo. Mas, para chegar até onde você poderia chegar, Para alcançar esse objetivo na plenitude, O tempo é uma variável crítica. Porque, se você não for tão jovem, Talvez não tenha tempo suficiente para fazer tudo aquilo que poderia, Se tivesse mantido o foco, Tivesse evitado as registrações, Há mais tempo. Então, essa é a leitura de hoje. Espero que tenham gostado do comentário. Espero que tenha sido útil. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti